Uma dica pra você que tá com problema na hora de costurar malha. É uns truques que a gente utiliza aí no dia a dia e dá muito certo. Essa máquina aqui não tá pegando nenhum ponto na malha, ó. Não vai de jeito nenhum. Pega um ponto, outro ali e outro aqui. Respondendo o nosso amigo Humberto aí, ele fez esse comentário. O que é que ele faz, precisa fazer pra máquina dele costurar malha. Observe aí que pulou bastante ponto, nem saiu do lugar. Gente, eu tô indo direto ao ponto pra facilitar e responder nosso amigo. E todo mundo aí que me segue. Peço você que também vai direto ao ponto aí. Curte logo o vídeo, porque quando a gente traz o conteúdo, vai ajudar alguém de alguma forma. Então, se você já tá aqui até agora, por favor, curte esse vídeo. Se inscreve no canal que sempre eu trago dica boa pra vocês. Eu peço a você aí, ó, que tá com esse probleminha. Primeira coisa que você deve fazer, se você tiver com agulha fina, agulha 11, 12. Agulha mais fina que você estiver utilizando e estiver falhando. Você substitua ela. Se você substituir ela, coloca aí uma 14 a uma 16 para costurar malha. Aí, se um profissional disser, ah, isso aí não existe porque você vai furar a trama da malha. A malha, ela tem elasticidade. Então, ela vai furar, mas ela volta pro lugar e o furo da agulha vai ser compatível aí para que a linha tampe ali aquele furo que você acha que vai ter, tá? Então, pode substituir que vai facilitar. Por que que isso acontece de evitar que ela fica pulando o ponto? Geralmente, quando falha ponto na malha, é porque a barra da agulha, ela tá na medida exata para costura reta, para costurar sintético, tecidos normais sem elastano. Aí, quando vai costurar a malha, a malha, ela tem elasticidade. Qualquer toquezinho que a malha dá, ela puxa também a linha, entendeu? Você, quando a agulha desce, ela vai esticar e quando a agulha sai do material, ela vai esticar. E isso aí, ela faz, dá algumas puxadinhas na linha e a ponta da lançadeira não pega a linha. E quando você coloca uma agulha com numeração maior, a agulha maior, ela tende a ser um pouco, maiorzinho um pouquinho e ela demora mais tempo lá dentro do tecido, é o tempo que a lançadeira passa e leva a linha. Isso ajuda muito. Outra coisa que você precisa fazer aí é a regulagem da barra da agulha, caso você não consiga costurar a malha, certo? Você não tá conseguindo costurar a malha, você abre aqui a lateral da máquina, é fácil, tem três parafusos aí, é fácil de você abrir a lateral da máquina e você baixa um pouquinho a barra da agulha, de dois a três milímetros no máximo. Mas antes seria interessante que você fizesse um teste. Você tira a agulha, conforme eu falei para vocês, eu vou tirar essa agulha aqui, que é uma agulha, se eu não me engano é uma 11, e vou botar uma 16. Vou colocar uma agulha 16 e vou fazer o teste. Se a agulha 16 continuar falhando, também na 16, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar, ela baixa um pouquinho, em vez de você introduzir ela até o final, você baixa ela um pouquinho, e você vai fazer o teste rodando lá na mão. Deixa eu ver se eu pego uma aqui, uma 16, deixa eu ver se essa aqui é 16. Deixa eu olhar aqui direitinho, tá bem travada aqui. Deixa eu olhar se essa é uma 16. Isso, essa aqui é uma 16. Colocar ela direitinho aqui, aí eu vou introduzir ela até o final, certo? Introduzir ela até o final, e aí você vai fazer o teste. Você faz o teste, se ela continuar falhando ponto, que eu acho provável que vai falhar ponto, aí você vai baixar ela uns 2 a 3 milímetros aqui na barra dela, para fazer esse teste, ver se ela vai falhar. Se ela não falhar, se ela não falhar, o que é que você vai fazer de volta? Você vai pegar e vai voltar ela para o lugar, lá para cima de novo, e você vai baixar a barra da agulha. Espero que até aqui vocês tenham entendido, tá? Desculpa aí meus gaguejados, gente, é porque eu sou assim mesmo. Então, galera, ó, aqui agora eu vou fazer o teste, vou dobrar só um pouquinho aqui a malha, só para a gente fazer o teste e ver se ela vai falhar ponto. Provavelmente que fale ponto. É bem provável que falha um ou outro aqui, mas ela já vai pegar, né? Vamos lá. Já começou falhando, nem vou adiantar. Ó, pegou, pegou uns e falhou outros ali, ó. Melhorou bastante em comparação ao primeiro teste, tá vendo ali? Agora outro detalhe que eu vou dizer para vocês aqui. Possa ser que você discorde de mim, é um direito seu, mas quando trata de costura com reta industrial, a serrilha, ela tende a subir bastante, ela sobe mais do que uma doméstica, porque é transporte para industrial, né? E para costurar malha, não são máquinas apropriadas para malharia. É uma máquina mais para outros tipos de serviço. Não é que ela não costura malha, costura sim. Mas essa serrilha, ela tem a desestabilizar a malha e acontece de falhar ponto. O que é que você pode estar fazendo aí? Quando se trata disso aqui, você pode usar fita crepe, que a fita crepe vai amenizar esse movimento da malha e acontece de melhorar bastante. Antes de eu baixar a agulha, eu vou colocar aqui também, ó, um pedacinho de fita crepe no pezinho, só no pezinho. A fita crepe não é para deslizar, a fita crepe não é para facilitar o transporte, não. A fita crepe, ela faz com que a linha fique bem compactada e ela evita que fique puxando com a malha. Você tira a linha para cima aqui e você cola a fita crepe aqui de baixo e depois você deixa a agulha mesmo fazer o furo da parte que é onde vai entrar a agulha. Deixa ela colar aqui direitinho. Assim que ela colar direitinho, você vai e tira o excesso. Como eu estou fazendo o vídeo aqui só para esclarecer esse ponto, ela não precisa tirar esse excesso aqui. Aqui agora eu vou furar lentamente para depois eu pescar por baixo lá a linha para não rasgar a parte aqui dessa fita. Deixa eu subir ela mais para ela destravar certinho aqui. E aí você puxa aqui, ó. Não mexer até o momento na parte da agulha, certo? E agora vamos para lá. Está sem corte o vídeo, conforme você está dando para ver. Esses truques funcionam. Espero que você compreenda aí. Vou costurar aqui do ladinho, bem na bordinha aqui. E vamos ver se vai facilitar, né? Vamos ver se ela vai falhar a ponta. Deixa eu pegar mais aqui na frente, para não embaraçar muito aqui. E aí vamos continuar a costura aqui para você ver. Passei a costura. Olha aqui, gente, ó. Vocês viram que não editei o vídeo. Vocês viram que não teve corte. Olha aí como é que está a costura. Costurou total. Eu só não puxei a malha, né? Mas ela costurou 100%. Olha como é simples. Já teve pessoas famosas aqui no YouTube, em outras redes aí, que falou que isso aqui é conversa, que não existe isso. Gente, está à prova. Está à prova disso aqui. E caso aconteça de você continuar aqui de novo, sempre falha. Caso aconteça de falhar, caso aconteça de falhar, você vai chegar aqui, ó. Minha parou de falhar, né? Parou de falhar aqui, certo? Parou de falhar, está 100%. Virou aí, né? Caso aconteça de continuar falhando, você vai chegar aqui, ó, na sua agulha. Você vai baixar uns 2 a 13 milímetros. Eu afoguei. Você baixa uns 2 a 13 milímetros. No máximo. No máximo. E você aperta. Mas não vai acionar no pedal, não. Você vai acionar manualmente lá para ver se a agulha não vai bater embaixo. Girei aqui, ó. Não bateu embaixo. E aí você vai fazer o seu teste. Costurou. Opa, Tiago. Sua dica é top. Costurou. Pronto. Não resolveu o seu problema. Você vai lembrar o tanto que você baixou aqui a sua agulha. Certo? Você vai lembrar o tanto que você baixou aqui. Aí você vem aqui, ó. Bota ela de volta para o lugar dela. Botei ela de volta para o lugar. Aperta. E essa diferença que você baixou aqui e voltou ela, você vai abrir a tampa aqui do lado e vai baixar a barra da agulha. O tantinho que você baixou aqui na agulha, você abre aqui do lado. Tem três parafusos. Você vai, abre aqui do lado e você vai baixar a barra da agulha equivalente ao tantinho que você baixou aqui. Se você quiser um vídeo que eu abra mostrando como é que faço isso aqui, você me fala, deixa nos comentários que eu faço outro vídeo. Mas de prioridade aí, gente, é isso aí, ó. Viu que resolveu o problema? Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de curtir para estar me ajudando para o YouTube reconhecer nosso trabalho. A curtida que vocês derem aí no canal, no vídeo, é para mostrar para o YouTube que você gostou do conteúdo e o YouTube mostra mais pessoas e assim o canal cresce mais e a gente ganha mais visualizações aí nos conteúdos. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo e tchau!